Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aulinha no canal. Bom, eu já fiz a coelhinha na cúpula, na bolinha acrílica e estava faltando, né gente? Ela no potinho de papinha, tá bom? Eu adoro fazer um potinho de papinha, né? Então eu fiz essa coelhona aqui, ó. A cabecinha dela eu fiz diferente, tá? O rostinho eu fiz diferente. Essa daqui não é batidinha com a bucha, então ela é meio diferentona, tá? Mas ficou bonitinho, olha. Ó, tem florzinha no chapéu e pus umas florzinhas na mão dela, ó. Ficou bem bonitinho, né? Aí eu fiz uma cestinha aqui com florzinhas, tá? Mas quem quiser, não quiser pôr florzinha, pode pôr cenourinha também, tá? Fica aí a opção para vocês. Pode pôr cenourinha, na cestinha pôr umas cenourinhas assim, jogadas assim, né? Vai ficar bonitinha também, tá? Mas eu optei por fazer na florzinha, tá bom? Ela tá num jardinzinho. Então vamos lá? Vamos começar? Ó, deixa eu mostrar, né? Que é um potinho de papinha, ó, tá vendo? Eu colei na base, né, o potinho, que eu gostei mais. Então vamos lá, vamos começar, né? Pra esse potinho, eu não peguei nenhuma régua, mas ó, é esse potinho de papinha, não é o pequenininho, tá? É o médio. Depois eu vou medir a tamanho que ele tem. Esqueci de pegar a régua. Mas depois eu pego lá, eu vou medir certinho aqui pra vocês, tá? Não é o pequenininho, é o médio, certo? Aí aqui eu já forrei a tampinha, ó, que tem tampinha de plástico. Eu só, é meia bolinha de 50, tá? Que vocês vão colar na tampa e forrar com a massa, cor que vocês quiserem, tá? Aquele ali eu fiz verdinha, essa daqui eu vou fazer essa corzinha aqui, ó. É um rosa escuro, tá? Esse daqui. Tinta de tecido rosa escuro. Eu queria a cor de rosa, mas eu não queria aquele clarinho, então eu peguei o rosa escuro, tá? É esse daqui. Vamos começar com a cabecinha? Gente, pra mim não esquecer, no outro vídeo eu falei que eu usava um produto pra deixar a massa bem branquinha, né? Então, ó, eu uso o xadrez branco, né? Como eu já tinha falado antes, ó, vocês põem umas gotinhas desse daqui, tá? Xadrez branco. E eu uso também essa aqui, ó, é violeta genciana, ó. Vou pôr bem pertinho pra vocês verem o nome, ó. Violeta genciana. Eu paguei 2,50 esse potinho aqui, ó, mas rende muito, porque vocês vão melar só a pontinha do... Eu não vou coisar aqui, senão vai sujar minha mão, né? Mas aí vocês fazem assim, ó, pega o palito, ó, vocês pegam o palito, faz isso aqui, ó. Só a sujeirinha, essa sujeirinha aqui do palito, ó, que vocês vão ficar passando na massa, tá? Até ela ficar branquinha. Não pode pôr muito, senão ela deixa a massa roxa, né? Aí não sai mais, tá? Mas é essa daqui, ó, é violeta genciana junto com o xadrez, tá? Quem quiser pôr só o xadrez, pode pôr também, que só o xadrez já vai deixar branco, tá? Mas aí com essa daqui ele deixa mais branquinho ainda, tá bom? É uma dúvida aí que eu falei no outro vídeo que eu ia falar e acabei esquecendo, né? Cabeça não ajuda. Bom, mas enfim, ó, pra essa cabecinha eu vou usar três bolinhas de 35, tá bom? O que a gente vai fazer, ó? Vou pegar um palito, vou juntar essa massa aqui, ó. Tem gente que já faz, já usa essa cabecinha que já faz, né? Pra fazer bichinho e tudo, ó. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vai colar, tá? Passa uma colinha e gruda essa daqui. Aí a gente vem, vou pôr o palito nessas duas aqui, ó. Eu ponho assim o palito, ó. Depois eu viro a pontinha dele pra cima, ó. Eu uso a pontinha só pra furar a bolinha, tá? Depois eu viro, ó. Aí vai ficar isso aqui, tá vendo? Ó, as duas pontinhas aqui, ó. Aí eu venho com a outra bolinha exatamente nessas duas pontinhas, ó. Tá vendo, ó? E vou empurrar, ó. Só que passa a cola, senão vai soltar embaixo aqui, tá? Depois que vocês fizeram isso, eu vou pegar um pedacinho de massa, essa daqui pode ser sem tingir mesmo, tá? É natural. Que não vai aparecer. Eu vou fazer um rolinho ali só pra tampar esses buraquinho que fica aqui, tá? Ó. Minha cabecinha, ó. Vou fazer um rolinho. Se a cabecinha eu quis fazer ela diferente, pra não ficar tudo igual os coelhinhos, né? Aí essa daqui ficou bem diferente, ó. Ó, eu vou colocar assim, ó. Vou pôr entre, tá vendo, ó. Isso daqui, ó. Vou passar aqui, ó. Ó, que faltou, tá vendo? Vem e passo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou só tampar, ó, o buraco da bolinha. Agora isso daqui, ó. Agora isso daqui a gente vem e aperta essa massinha aqui, ó. Usa o dedo mesmo, ó. Só aperta assim, ó, pra ela não ficar... Não precisa fazer mais nada, só isso daqui, tá? E aí o que que a gente vai fazer aqui? Vai passar a cola nas três bolinhas e vai deixar secar, tá? Ó, vai ficar essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá tampou, né? E deixa secar. Passa a colinha e deixa secar. Aí ela vai ficar... Aqui assim, ó. Essa daqui já tá passada a cola, ó. Aqui pra ficar assim, eu peguei com o cabo do pincel, ó. Vocês vêm e fazem isso aqui, ó. Tá, ó. Sobe pra cá, sobe pra lá, ó. Meio que desmanchando aqui essa massinha aqui, ó. Tá vendo, ó. Fazer isso daqui, ó. E vai deixar... Passa a cola e deixa secar. Aí vai ficar assim. Nessa parte aqui, a gente já vai esticar a massa pra forrar a cabecinha, tá? Passa branca. Não tem medida porque ela é esticada no rolo, né? Quando a massa é esticada, não tem medida. Certo? Só vou ter medida pras outras partes, tá? Pra perninha, pro pé, pra orelha. Aí eu tenho medida. Mas essa parte aqui, a gente só vai esticar no rolo. E vai cobrir, tá bom? Estiquei a massa. Aí eu pego. Põe a bolinha aqui em cima da mesa. E venha com a massa por cima, ó. A gente vem por cima, ó. E vai jogando a massa lá pra trás, ó. Ela vai caindo sozinha, ó. Como se fosse uma tampa de um pote, ó. Tá vendo? Ó. Certo? Ó. Esse excesso todo aqui atrás, a gente vai cortar. Na hora de esticar a massa, eu pego... Eu sou muito exagerada, né? E eu pego muita massa. Aí acaba exagerando, ó. A gente joga pra dentro, ó. Tá vendo? Joga pra trás. E aí eu vou tirar o excesso aqui, tá? Ó. Tem mais excesso aqui, ó. Vou cortar. Esse daqui eu acho que já vai ser o último vídeo de coelhinho, tá, gente? Porque como eu gravo só de uma vez por semana, se eu gravar pra semana que vem de coelhinho de novo, aí vai ficar muito em cima, né? Aí não adianta. Então, esse daqui eu acho que vai ser o último vídeo de coelhinho, tá? De coelhinho, tá, gente? Depois eu venho com outras coisas. Ó. Tirei todo o excesso, tá vendo? Tirei todo o excesso. Vou pegar aqui com uma estequinha. Ó. Acho que eu vou com o cabo do pincel mesmo, ó. Só dar uma arrumadinha aqui. Precisa nem caprichar muito aqui atrás, porque ela tá de chapéu, né? Então, o chapéu, ele vai... Qualquer coisa, a perfeição que tiver aqui atrás, o chapéu, ele vai cobrir, né? Vai tampar. Dá uma alisadinha. Deixa bem lisinha aqui a bolinha, porque esse modelinho aqui não vai bater com a buchinha, né? Então, ela tem que tá bem lisinha. Tá? Ó. Tá bem bonitinha. Certo? Ó. Vai ficar isso aqui. Atrás, ó. Tá vendo? Tá muito bonitinho não, mas aí vai vir com chapéu, né? Aí vai tampar. Tá? Quem tiver tempo aí, quer alisar, deixar bonitinho, atrás também, pode alisar, tá? Não vou não, porque não tem muito tempo, não. Ó. A frente tá lisinha, ó. Portanto, é a frente tá lisinha, né? Atrás não tem problema, não. E aí, agora eu vou fazer o focinho dela, tá? Pro focinho dela, eu usei duas bolinhas, três gramas cada, duas bolinhas. E uma bolinha com uma grama e meia, tá? Eu já deixei pesado aqui, que aí já fica mais fácil, né? Facilita, ó. Só que eu não vou fazer bolinha assim, não, tá? Eu deixei assim só porque eu pesei elas. Eu vou pegar a bolinha, de três gramas, ó. Pegar a bolinha, deixar ela bem lisinha. E vou fazer uma coxinha com ela, ó. Tá vendo? A bolinha vai virar uma coxinha, ó. Esse é outro focinho diferente, tá? Ela é toda diferente, essa coelhinha, ó. Aí, eu vou juntar as duas pontinhas mais finas da coxinha. Ó, eu vou juntar, tá? Vai ficar isso aqui. Aí, com a bolinha pequenininha, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Bolinha e coxinha. Aqui eu vou dar uma achatadinha na parte de cima, ó. A pontinha, tá? Ó, e vou colar atrás, ó. Atrás das três coxinhas, das duas coxinhas aqui, ó. Aí, vai ficar assim a frente, ó. Vem. Por na mesa, ó. Vou dar até uma achatadinha aqui na mesa, ó. Tá? Aí, eu venho com o boleadorzinho. Ó, vai ficar assim, tá? Ó, aí, eu venho com o boleadorzinho, ó. Vou pôr aqui na bolinha de baixo, ó. Vou apertar. Ó. Aí, eu pego com o pincelzinho modelador, ó. Fazer isso aqui, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, tá? Ó. Que aqui eu vou pôr uma linguinha nela, aqui, ó. Então, vai ficar isso aqui, ó. Focinho, tá? Aí, eu vou pegar um pedacinho de massa pra pôr na língua. Pedacinho rosa, clarinho. Esse cor mais escuro aqui, ó. É a cor de pele com o vermelho, tá? Eu faço a linguinha deles, ó. Fazer uma coxinha. E vou enfiar dentro desse buraquinho que eu fiz aqui, ó. Tá, ó. E venho com o modelador, pincelzinho. Vou dar uma apertadinha. Tá, ó. E, ó. O narizinho, ó. Uma bolinha. Uma leve coxinha. Leve, né? Ó, bolinha. Coxinha. Aperta em cima. Ó, vai ficar um triângulo, ó. Esse triângulo eu vou pôr em cima. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola, tá? Até agora eu não passei, mas aqui eu vou passar cola. Ó. Passar bem no meio. A pontinha da coxinha aqui, ó. Do narizinho. Pontinha mais fina. Eu vou pôr aqui, ó. Entre os dois, as duas coxinhas, eu vou pôr a pontinha dele aqui, ó. Tá? Ó. E a gente achata um pouquinho pra trás, ó. Deita aqui um pouquinho assim, ó. Tá vendo? Ó lá. Vai ficar o narizinho dela. Tá? Aí, essa parte aqui a gente passa cola atrás, ó. Tá vendo? Passa cola atrás. E vem aqui na cabecinha, bem aqui embaixo, ó. Bem aqui no meio, ó. Pegando as duas bolinhas do lado, ó. Pode dar até uma achatadinha assim, ó. A hora que vai pôr aqui. Pra ficar bem assentadinho aqui, ó. Ó lá. Vai ficar isso, ó. Tá vendo? Agora aqui dos lados... Eu vou até marcar aqui, ó. Pouquinho acima do nariz, dos lados, um lado e do outro, eu vou pôr o olhinho. Olha a marcação que eu fiz, ó. Tá vendo? Aqui tá o nariz. Um pouquinho pra cima de um lado, um pouquinho pra cima do outro. Aí eu já venho com o olhinho, tá? Passar um pouquinho de cola. E vou colar o olhinho, tá? Essa cabeça aqui é facinho de fazer, né? Não tem segredo. Até as iniciantes aí vai fazer, né, gente? É só três bolinhas coladas e jogar a massa por cima. Essa é bem facinho, né? Não vai ter erro. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os pistilhinhos, né? Que eu já falei aqui. De flor. Eu adoro, eu adorei usar esse pistilo aqui, tá? Adorei. Ele tem o arame, né? Então, ele fica perfeitinho aqui na... Os bigodinhos da coelha, ó. Então, esse pistilo já dá, tá? Aí vocês vêm aqui nessa parte da coxinha. A gente vem e põe os três... Os três pistilhinhos aqui, ó. Peraí que eu já mostro, tá? Aí passa cola também, tá, gente? Não vou passar cola agora, mas depois eu passo, ó. Tá vendo? Aí do outro lado, mesma coisa, ó. Três do outro lado, ó. Duas... E três. Ó. Dá uma olhadinha, vê se tá certinho, se tá bom. Ó. Vai ficar assim, tá? Três do lado, três do outro. E aí, essa coelhinha aqui, ela tem franjinha, né? Ó. Deixa eu mostrar de novo. Pra quem não viu. Hehehe. Ó. Tá vendo aqui? Ela tem uns cabelinhos aqui, ó. Vou põe umas... Como se fosse uma franjinha aqui nela, tá vendo? Então, eu vou fazer agora. Como que a gente vai fazer? Várias... Várias massinhas. Feita a coxinha alongada, tá? Que não tem... Tamanho certo. Tá? Várias bolinhas. Vai virar várias coxinhas compridinhas, ó. Ó. Eles vão fazer isso aqui, ó. Bolinha. E uma coxinha fininha, ó. Isso aqui, tá? Fazer vários. Ó. Várias coxinhas, ó. Tá bom? Aí, a gente vem aqui em cima, ó. Vai pondo aqui. É bom passar um pouquinho de cola, né? Que já fica coladinho aqui, ó. Espalho um pouquinho de cola, ó. Aqui em cima. E aí, a gente vem com essas coxinhas, ó. Vocês veem quanto que vai pôr aí, tá? Se vocês quiserem bastante, põe bastante. Se não quiser muito, não põe. Aí, a gosto, tá? Ó. Vou pôr quatro. Ó. Pus quatro. Embaixo. E vou pôr três em cima. Tem cola aqui, pera lá. Passar um pouquinho de cola por cima delas, ó. E vem com mais... Três aqui em cima, ó. Uma. Duas. E a outra aqui do ladinho, ó. Três. Aí, a gente vira as pontinhas dela, assim, ó. Vai virando. Dá um charminho, né? Aqui é como se fosse a franjinha dela, ó. Tá? Eu vou deixar só assim, tá? Então, deu uma, duas, três, quatro, sete coxinhas. Ó. Vai ficar isso aqui, tá? Sete coxinhas. E é isso. E é isso. A cabeça tá pronta. Certo? Aí, a gente vai reservar. Do lado. E vai fazer o pote, tá? Vamos mexer agora com o pote. Como eu falei aqui, eu já forrei, tá? É meia bolinha e cinquenta. Cola na tampa e forra com a massa. Tá bom? Eu quis forrar esse potinho aqui com a massa branca. Porque como ela vai os pezinhos, a perninha, fica mais fácil a gente colar massa com massa, tá? Então, essa parte aqui, vocês podem deixar a massa bem fininha. Eu vou esticar e já volto já. Bom, já estiquei, tá? Ó, eu deixo a massa bem fininha mesmo, ó. É só pra ter uma base aqui pra sustentar a perninha depois que eu colar a perninha aqui, tá? Então, é bem fininho mesmo, ó, tá? Aí, o potinho, eu vou medir aqui pra vocês, enquanto ele tem, tá? É de oito centímetros, tá? O potinho. Com a tampinha, ele vai pra uns nove centímetros, tá? Mas o potinho mesmo, ó, sem a tampa, é oito centímetros, tá? Ele é um pouquinho maior do que o menorzinho de papinho. Ele tem três tamanhos. Ele tem o pequeno, tem o médio e o grande. Esse daqui é o médio. Depois tem outro maior que esse, tá? Porque o pequenininho, eu acho que fica muito pequeno. Quem quiser fazer no pequenininho, pode fazer também, tá? Tem problema não, só que aí diminui as bolinhas, né, da cabeça. Porque aí, senão, essa cabeça vai ficar muito grande pra um de... Ah, não sei. De repente, até fica legal. O que eu não quis fazer no pequenininho, porque ele é muito pequeno, né, não cabe nada. Esse aqui, ele já cabe um... Quem for dar bombom aí, cabe uns três, quatro bombom aqui dentro, né? Ó, eu passei cola. E vou colar. Quem for fazendo pequenininho, achou que a cabeça ficou grande? Aí vocês fazem com três bolinhas trinta, tá? Do mesmo jeitinho que eu fiz, com as três bolinhas trinta e cinco, aí vocês vão fazer com a trinta. Vai ficar um pouquinho menor a cabecinha, tá? Acho que fica bom, ó. Passei cola. Eu vou passar o rolo aqui só pra não ter perigo dessa massa abrir, tá? Ó. Não precisa nem caprichar aqui, porque não vai nem aparecer essa parte aqui, ó. Aqui quem for colar na base, não precisa forrar o fundo, tá? Que ela vai na base. Quem não quiser pôr em base, fala, ah, não quero pôr na base. Eu quero deixar só a coelhinha sentada sem nada, sem base nenhuma. Aí vocês forram o fundo também, tá? E quem vira, assim, o potinho, não vai ver o fundo aqui, né? Mas eu nem forrei, porque a minha intenção mesmo é pôr na base, tá? Então, aqui deixa assim mesmo, ó. Deixa sem massa. Bom, aí a gente vem, ó. Tampa. Aqui, ó, tem massa a mais aqui na ponta. Aqui em cima, ó. Então, eu vou tirar um pouquinho, tá? Tirar o excesso da massa, senão fica difícil de tampar depois, né? Ó, essa massa aqui não tem problema. Ó. Tirar bem. A gente vem, tampa. Ó. Tampou direitinho, tá vendo? Tá ótimo. Agora, eu vou fazer a perninha dela, tá? Eu já vou colar aqui. A perninha dela eu fiz também bem simples, tá? Bem simplesinha mesmo. Essa coelhinha, eu garanto, quem nunca fez biscuit vai fazer. Porque não tem, é bem simplesinha mesmo, né? Pra perninha, da perna, tá? Porque o pezinho dela eu fiz separado. Vou fazer, vocês já vão entender, tá? Ó, eu peguei duas bolas, duas de vinte e cinco, tá? Vou fazer a perninha primeiro. A perninha não é, é só um rolinho, tá? Não tem marcação, não tem nada, ó. Aí eu vou pegar a bolinha, mexer na mesa, ó. Fazer uma bolinha bem lisinha, tá? E vou fazer, simplesmente, um rolinho. Só, ó. Um rolinho normal. Só isso. Ó. Faz a outra do mesmo jeito, ó. Massa bem. Rolinho liso. Sem rachadura. Vou ver aqui quanto que eu deixei, tá? Deixa eu pegar a régua. Mais ou menos, ó. Um, pode pôr sete, tá? Sete centímetros, ó. Certo? Ó, dois rolinhos normal. Esse rolinho, eu vou pegar o potinho, ó. A marca que tá a emendinha, vai ficar pra trás, né? Então, eu vou colar aqui, ó. Vou marcar assim, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vem até com o dedo mesmo, ó. A gente vem, aperta um pouquinho aqui, ó. Com o dedo, ó. É onde vai encaixar lá no potinho, tá? A gente vem, ó. Vai dar certinho, ó. Encaixa. Pezinho meio juntinho, tá? Aí, eu vou passar cola. No rolinho. Onde eu apertei com o dedo, eu vou passar cola, ó. Dá uma apertadinha. O outro lado, a mesma coisa, ó. Passa cola. Deixa um espacinho. E cola a outra perninha, ó. Espacinho bem pequenininho, ó. Eu quero essa perninha mais juntinha, tá? Ó. Deixa eu aperta lá. Simplesinho, tá vendo? Por isso que eu falo. A tese iniciante aí vai fazer, ó. Não tem... Porque essa perninha aqui, na verdade, quase não vai nem aparecer. Aqui eu fiz o vestido dela bem comprido, né? Pra exatamente tampar essa perninha aqui, ó. Então, quase não vai nem aparecer, tá vendo, ó. Ó. Parece, mas é bem pouquinho, né? Então, é só um rolinho mesmo. Aí, pro pezinho, eu peguei... Não lembro quanto... Acho que foi 20 gramas cada um. Tem que pesar, peraí. É, 20 gramas pro pezinho. Tá? Que também é muito simples, ó. Uma bolinha. Ó. Uma bolinha. E aí, eu ponho na mesa. Ó. Com essa parte aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Movimento de vai e vem, deixando a frente mais... Com mais massa, ó. Vai ficar isso aqui, tá vendo? Aí, a gente vem, ó. Tá muito comprido. Dá uma achatadinha assim, ó. Vai ser, ó. Dá uma achatadinha. Tá bom? Só isso. Aí, eu pego com a gravatinha... E vou fazer duas marcaçãozinhas, ó. Esse é o pezinho, tá? Bem simplesinho mesmo. Ó. Bolinha. Lisinha. Aí, vem de novo, ó. Seta. Ó. Dá uma achatadinha. E marca duas vezes, ó. Certo? Então, aqui... Essa parte que ficou mais retinha, eu vou colar no pezinho dela, tá? Que é bom pôr um palitinho. Cortar um pedacinho. Pera aí. Tira só um pedacinho do palito e vem e enfia aqui na perninha. Um pedacinho pra fora, ó. Passar um pouquinho de cola. Pode ser no pezinho. Deixa eu ver. Ó. Parte reta que ficou, né? A gente põe... Na perninha, ó. Ó. Parte reta. Passo uma cola. E cola aqui. Tá bom? Ó. Prontinho. Parte de baixo já tá feita. A tampa. Ó. Quer deixar um pouquinho, assim, entortar um pouquinho a perninha? Pode, ó. Tá vendo, ó? Aquela lá eu deixei retinha. Essa daqui, ó. Já vou entortar um pouquinho, ó. Fica bonitinho, ó. Tá vendo? Perninha meio tortinha, ó. E é isso aqui, tá? Parte de baixo é só isso. Agora, o que que tá faltando aqui? O vestido, né? Agora eu vou vir com o vestido. E vou fazer, tá? As orelhonas, eu já deixei pronta. Porque eu quero que ela já esteja bem, a meia sequinha, né? Pra mim... Vou puxar um palitinho aqui. Já fiz as duas orelhas. Eu vou ensinar já a fazer a orelha também, né? E aí já ganha o tempo. Depois eu só venho com a massa já esticada do vestido, pra montar ela, né? Nossa, quanto cachorro! Ó. Essa orelhinha aqui, eu vou pôr só um palitinho nela aqui. Pra ela... Pronto. Pra ficar mais firme, tá? Pra orelha, eu usei 20 graminhas de massa também, tá? Então, é pra orelha... É 20 graminhas de massa. Igual o pezinho, né? Que é 20 graminhas também. Ó, eu vou fazer só uma aqui. Aqui. Eu já trouxe as duas prontas. Mas eu vou fazer só uma pra vocês verem como que eu fiz. Não tem segredo nenhum também, tá? É bem simplesinho. Essa coelhinha é bem simples, né? Ó. Uma bolinha com 20 gramas de massa, tá? Vocês vão fazer duas... Duas vezes, tá? Porque a orelhinha, ó. Aí aqui na mesa mesmo, ó... Eu faço isso aqui com a massa, ó. Ela vai ficar uma coxinha, ó. Tá vendo? Aí eu vou e achato. Essa daqui não tem massa dentro, tá? Eu usei o giz pastel depois e pintei. Então, eu vou deixar só assim. Mas aí eu venho com o dedo, ó. Eu vou dar uma apertadinha dentro dela, ó. Do um lado. Ó. E do outro lado, ó. Só pra ficar o meinho dela aqui mais afundadinho aqui, né? Quem quiser vir com o dedo, vem. Quem quiser usar um boleadorzinho, pode ser também, ó. Tá vendo, ó. É só pra deixar o meinho mais... Assim, ó. Afundadinho, né, ó. Esse meinho aqui eu vou passar um giz pastel, tá? Como que a gente faz agora, ó. Eu faço isso aqui, ó. Eu dobro, baixo um pouquinho e dobro pra um lado. Uma. A outra eu vou dobrar ao contrário, tá? Que vai ficar exatamente isso aqui, ó. Virar uma pra um lado e tá pro outro, tá? Aqui, ó. Tá vendo? O buraquinho aqui que eu vou passar um giz pastel aqui. Vou passar até antes e pôr na coelhinha, tá? Aquela lá eu passei depois, mas ficou meio difícil. Então, eu vou passar até antes, ó. Aqui dentro. Tá bom? A orelhinha é isso. Já tá feito, tá? Já ensinei. O bracinho, eu também já fiz. Eu trouxe pronto. Ó. Por que que eu trouxe pronto? Porque eu já quero ele meio sequinho. Pra hora que eu pôr na coelhinha, ela ficar, né? Ó. Um vai tá dobrado, que ela vai tá com o arranjinho de flor na mão aqui, né? E a outra eu quis deixar assim, ó. Então, ela vai ficar isso aqui, tá? Eu vou fazer com vocês. Vou fazer aqui pra vocês verem. Mas eu já trouxe pronta, tá? Que isso é pra adiantar e pra mim poder montar ela, né? Pra ela não ficar caindo, despencando. Mas eu faço aqui com vocês. Não tem problema não, tá? Trago prontinho, mas eu ensino tudo. Tá bom? Pro bracinho, eu usei 30 gramas pra cada bracinho. Tá? Ó. Parece muito, mas não é não, tá? Fazer os dois, inclusive. Depois eu desmancho, tá? Também é facinho, ó. Duas bolinhas. Ó. Eles fazem a bolinha bem certinho, ó. Tem alguma rachadurinha assim, ó. Uma rachadura. Vocês veem. Mexe na massa sem dó. Tá? Porque ela tem que tá bem lisinha mesmo, ó. Aí viu que não tem mais rachadura. Tá lisinha, ó. Aí a gente põe na mesa e vem fazendo aquele... Aquele bracinho normal, ó. Movimento de... Fica ali, é... Fininho aqui e aqui mais gordinho. Onde tá mais gordinho a gente dá uma achatadinha, ó. Aquele bracinho normal mesmo, ó. Bolinha. Roda. E dá uma achatadinha na ponta. Tá, ó. Vai ficar isso aqui. Aí a gente vem com a... Ó, eu dou uma apertadinha. Eu gosto de sempre dar uma afundadinha aqui, tá, ó. Aí eu venho. Vou marcar... Os dedinhos, né. Ó, o lado de cá... Ele vai tá com a cestinha. Que é esse daqui, ó. Eu vou fazer o quê, ó. Vou... É... Tem a cola no meu dedo, ó. Vou fazer assim, ó. Uma leve marcaçãozinha. E vou dobrar ele, ó. Tá? Porque esse daqui ele vai tá com a florzinha aqui. Eu só fiz isso daqui, ó. Só dei duas marcaçãozinhas assim do lado, ó. Tá vendo? E aqui no lado de dentro... Como vocês sabem sempre que eu gosto... De cortar um pedacinho, ó. Tá? Ó, um lado. O outro lado... Que vai ficar pra... Pra cá, né, ó. Eu vou fazer aqui a marcação, ó. Eu não vou fazer do lado, ó. Dele, ó. Eu vou fazer em cima, ó. Tá vendo, ó. O bracinho tá aqui. Eu vou fazer a marcação aqui, ó. Pouquinha também, tá. E vou virar... Dobrar pra cima aqui essa parte aqui, ó. Ela vai tá assim, ó. Aí eu vou fazer uma marcaçãozinha assim do lado, ó. Tá? E esse aqui, ó. Eu vou cortar... Tá assim, tá vendo? Eu vou cortar aqui, ó. Tirar um pedacinho, ó. Que é onde eu vou colar na bonequinha lá, tá? Ó. Então, ela vai tá assim, ó. Um lado vai tá segurando o raminho de flor. E esse outro lado vai tá assim, ó. Tá? É isso. Como eu já trouxe sequinha, prontinha, né? Depois eu só monto na bonequinha, na coelhinha. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esticar... A massa. Aí já venho esticando... Já com a massa esticada, já vou montar a coelhinha, tá bom? Já estiquei a massa. Ó. Eu fiz um molde pra facilitar aí pra vocês. Ó. Ele tem 8,5, tá? De largura. Por 45 de comprimento, tá? Vou ver se esse tamanho vai dar pra... Pra pôr na... Toda a volta. Aqui eu só usei um... Um rolinho que eu tenho aqui, ó. De textura. Só usei um rolinho, tá? Quem quiser aí, ó. Usa, tá? Um rolinho, qualquer coisa aí pra marcar a massa, tá? Pra ficar mais bonitinho, né? Ó. Aqui eu vou fazer prega normal, tá? Pra frente... Só pra frente, ó. Uma preguinha bem simplesinha mesmo, ó. Não é aquela prega macho que eu faço sempre, tá? Ó. Aí a preguinha, ela vai se soltando tudo, tá vendo? Pra não acontecer isso... Ficar facinho aí de vocês... Fazer a preguinha e não soltar, ó. Eu vou pôr um pouquinho de cola, ó. Cada preguinha eu vou pôr um... Pinguinho de cola, ó. Tá? Aí não tem problema de soltar, tá? A gente fazendo a preguinha e soltando, tá vendo? Aí a gente faz mais um tanto. Ó. Aí depois eu venho pondo a colinha... Um pouquinho de cola, tá? Ó. Até o fim. Aí, ó. Cola. É só um pinguinho mesmo, tá? Ó. É só pra segurar a preguinha, ó. Ó. É que a minha massa, ela tá bem firme, tá? Se a massa tá molinha... A hora que a gente faz isso, ela já fica. Não precisa nem... Passar nada. Aí eu faço isso daqui com o dedo, ó. Esticando um pouquinho a massa, ó. Com o dedo mesmo, ó. Aí vem o potinho. Sempre de frente, tá? Tirar a tampa. Fica mais fácil, ó. Aí a parte da frente, a gente vai... É... Dobrar aqui um pouquinho, ó. Pera lá. Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Que a gente põe aqui certinho. E aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Eu quero ver a sainha dela bem longuinha mesmo, ó. Aí eu vou apertando aqui. Daqui a pouco eu passo cola já, tá? Não vou deixar sem cola aqui, não. Ó. Deu certinho, gente, o tamanho, ó. Podem fazer aí tranquilinho que dá certinho, ó. 8,5 por 45, ó. Deu tanto certinho, tá vendo? Agora aqui eu vou passar cola. Vi que deu certo? Aí eu venho, ó. Passo cola aqui em cima, ó. Só na beiradinha, tá? E volto de novo a sainha pro lugar, ó. Aperta. A gente vai ajeitando assim, ó. A sainha. Que eu quero ela bem compridinha mesmo, ó. Tá? Ó. Aqui do lado de cá eu não passei cola, né? Então, ó. A gente vem. Tira e passa cola. Aí eu já passo cola aqui também, ó. Na emenda. E aí já vem, já vou emendar aqui, ó. Ó. Passei cola aqui, tá vendo, ó. Embaixo. Aí eu venho com essa massinha por cima, ó. E vou unir as duas massas aqui, ó. Tá vendo? Aqui passou um pouquinho, tá vendo, ó. Aí eu vou cortar esse pedacinho aqui, ó. Eu quero que fica bem certinho aqui, ó. Ó lá. Cortei, tá? Então, vocês usando o molde, fica mais fácil, né? Corta certinho o tantinho já, ó. Vai ajeitando. A sainha, tá? Ó. E a gente vem e põe. Aqui eu vou tirar, porque depois eu vou pôr. Ó. Tá bom? Eu quero ela bem compridona mesmo, assim, ó. O vestido dela é comprido, tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou pôr o aventalzinho, né? Ó, essa parte aqui já tá pronta. Agora eu vou pôr o avental. Eu vou usar pro avental um cortadorzinho redondo, tá? Deixa eu ver quanto tem. Um, um. É, sete. Cortadorzinho de sete centímetros. O aventalzinho é bem facinho, tá? Eu usei no... Vou pegar a massa aqui. Já fiz no cortadorzinho. Já pra ficar bem facinho, né? Pra vocês... Não ter problema aí de fazer o avental, ó. Que como é pequenininho, então eu já estico aqui, tá? Só paro o vídeo quando é que nem pra saia. É um tanto, né? Não tem muito espaço aqui pra abrir uma massa muito grande. Então, é por isso que eu paro o vídeo, tá, gente? O meu espaço aqui é pequeno, né? Mas é assim, coisinha pequena. Aí eu já abro aqui, ó. Ó, não gruda nada, tá vendo? O... O EVA, ó. Ó, não gruda. Podem abrir sossegadinho aí, ó. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Passar um olhinho no cortador. Pra não ficar... Criar muita rebarba, né? Aí eu venho... Corto. Tiro um pedacinho aqui em cima. Tô achando... Será que é esse que eu usei? Não sei. Acho que não foi esse cortadorzinho que eu usei. Vamos ver. Ó, umas preguinhas. Não foi esse cortador. Prontinho, ó. Peguei o cortadorzinho, nove, tá? Aquele lá era muito pequeno. Ó, então eu vou cortar aqui. Um círculo, certo? E aí eu vou cortar... Um pedaço aqui em cima, ó. Não chega a ser na metade, tá? Um pouquinho acima da metade dele, ó. Tirar a rebarbinha. Não tem problema, porque aqui eu ainda vou pôr um babadinho aqui nele, tá? Aí eu vou dar umas preguinhas aqui em cima, ó. Mesma preguinha que eu fiz no vestido, ó. Ó, ainda vai dar três preguinha, ó. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Tirar só mais um pedacinho, porque ele ainda vai um babadinho aqui, né? Aí. Então, agora... Eu vou fazer... Vou fazer aqui pra lá. Vou fazer aqui um rolinho. Ó. Aqui eu vou fazer o babadinho do... Do aventão, tá? Ó. Então, a gente vai fazer um rolinho. Ó. Com a mão mesmo, eu já dou uma... Uma apertada aqui. Ó. E vou passar o rolinho, ó. Viro. E vou passar... O rolinho, ó. Tá vendo? Onde a gente viu que ficou muito fininho, aí eu passo o rolo de novo. Bom. Aqui... Tá muito grande, né? Deixa eu tirar um pedaço. Tá bom? Passei o rolo. Aí, eu vou fazer aqui preguinhas, ó. Mesma preguinha, ó. Que eu fiz no vestido. Vou fazer todo ele, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar tudo cheio de preguinha, ó. Esse daqui é o babadinho do avental, tá? Fazer toda a tirinha. Se ficar maior, grandão, aí eu corto, tá? Vai ficar maior do que menor. Ó. Até o fim da tirinha. Aí, eu venho aqui, ó. Ponho na mesa. Vou dar uma apertadinha aqui, ó. Em cima. Que ele já vai abrir um pouquinho. Pego o aventalzinho. E vou pôr... Passar uma colinha. Ó. E venho e põe... Ó. O avental por cima, tá? Por cima... Ó. Em cima do babadinho, ó. O que passou aqui, ó. A gente só vem e corta, ó. Tá vendo? Melhor sobrar do que faltar, né? Ó. Aí, vai ficar assim, ó. Aqui, eu já vou pôr aqui na... Na parte do... Tirar a tampa. Fica melhor. Aí, eu vou passar a colinha aqui, ó. Vou colar bem em frente aqui, ó. Acho que ficou grande. Tirar um pedacinho... Na parte de cima. Pera aí. Ficou muito grande. Aí. Vou colar, tá? Pronto. E agora, eu vou vir com uma tirinha... Pra dar acabamento, tá? Tanto no avental... Fazer uma tirinha de novo. Ó. Achatadinha com a mão. E aí, eu passo o rumo, ó. Toda a volta do potinho, tá? Ó. Tá bom? Aí, eu venho, ó. Ponho bem aqui no meio. Ó. Bem em cima do aventalzinho. Tá vendo, ó? Vamos dar toda a volta até chegar aqui atrás, ó. Aqui atrás, a gente corta o excesso. Ó. Vem, corta o excesso. E aí, agora aqui... Como eu já ensinei as mãozinhas, né? Mãozinha já tá pronta. Aí, eu já vou pôr os bracinhos. Já estão prontos. Já vou colar o bracinho aqui, ó. Posso até apertar um pouquinho, porque já tá... Quase sequinho esse bracinho, ó. Aí, eu vou pôr o outro. Ó. Dá até uma apertadinha, ó. Certo? Aí, aqui... Ah, esse cortadorzinho aqui eu usei pra fazer a golinha dela. Por isso que eu me confundi, tá vendo? Essa é o de sete, ó. De sete eu também vou usar. Bom, ó. Eu peguei com a massa do vestido, tá? O rosa escuro. Eu ponhei um pouquinho de... Peguei um pouquinho da massa do vestido e misturei com o branco, ó. Pra ele ficar bem clarinho, tá vendo? É a mesma massa, só que com o branco, ó. Aqui a golinha, eu quero ela mais clarinha, né? Ó. Aqui eu já vou esticar no rolo. Que ela tem uma golinha antes de pôr a cabeça, tá? Ela tem uma... Eu fiz uma... Uma golinha lá no vestido, ó. Então, é a mesma massa, só que misturando o branco na massa. Ela vai ficar bem clarinha, ó. Tá vendo? Estiquei bem. Aí, eu vou pegar, assim, com o cortador sete e vou tirar uma... Uma golinha, ó. Uma rodelinha, tá? Vou guardar a massa aqui. Pronto. E aí, eu pego com a agulha de crochê ou estequinha, agulha e qualquer coisa que vocês tenham aí, tá? E vou fazer aquele movimentinho, ó. Pra frente e pra trás, ó. Tá vendo? Ó o jeito que ele vai ficando bonitinho, ó. Vou boleando aqui a lateral, ó. Ela vai afinando, né, ó. Certo? Ó. Fazer isso em toda a massa, ó. Aí, eu vou passar uma colinha. Nessa. Aqui dentro, ó. No meio. E vou pôr aqui, né? Na cabecinha aqui, ó. Na parte de cima dela, ó. Tá? Aí. Aí, ó. Venho com seis graminhas de massa. Eu já fiz pra adiantar, pra ficar mais durinho isso aqui, tá? Fiz com seis graminhas de massa, eu fiz uma bolinha, achatei e dei uma achatadinha no meio, tá? E vou colar essa bolinha aqui no meio, ó. Que vai ser o pescocinho da coelhinha, tá vendo, ó? Seis graminhas de massa, tá? Vocês vão fazer só uma bolinha e dar uma achatadinha, ó. Tá bom? Aí, eu vou pegar a cabecinha, ó. Tirar o palito. Que eu vou pôr o palito aqui, ó. Tá? Mas eu vou só furar e vou tirar, tá? Porque aí eu quero... Cortar aqui um pedaço do palito. Pôr na cabecinha dela. Cortar mais um pedacinho, é muito grande. Já vou colar aqui. Ó. Colar não, já vou pôr, tá? Tá vendo? Tá faltando chapéu, né? Já vou até pôr ela aqui numa base. Ó, a base, eu peguei... É... Como eu já falei, a base acrílica, tá? Ó. Eu forrei um pedaço de EVA verde. E passei uma cordinha em volta. Tá bom? Se vocês acharem aquele outro lá, EVA, que ele é todo... Seu pudim, fica mais bonito, tá? Mas aqui eu não achei mais pra comprar. Só tem aquele pedaço ali que eu usei na outra, né? Aí eu não achei mais. Ó, eu vou pôr ela bem num cantinho assim, ó. Da base. Porque o lado de cá eu vou pôr a cestinha, né? Ou com cestinha de flor, ou com cestinha de cenoura. Eu acho que eu vou fazer essa daqui com cenoura. Porque a de flor é só vocês pôr a florzinha dentro, né? Não tem nem o que ensinar, né? Eu vou ensinar a cestinha. A cestinha de biscuit. Aquela florzinha ali eu comprei, né? Então, não tem nem o que ensinar, né? Ó. Vou ajeitando assim o vestidinho dela, tá vendo? Na base, ó. Tá? Deixa bem bonitinho aqui. As preguinhas. Pronto. Deixa ela quietinha ali. Vou fazer um lacinho dela, tá? Eu fiz na outra. Que aí ele já vai dando uma secadinha. Porque ele tem que tá meio firmezinho. Então, eu vou fazer. Enquanto o laço seca, aí eu faço o chapéu, tá bom? Ó. Vou fazer pro lacinho, ó. Uma bolinha. E vou esticar... Um rolinho. Dá uma achatadinha. Quem tiver uma forminha aí de lacinho bonita, pode usar também, tá? Eu vou deixar essa massa bem fininha. Quanto mais fininho o lacinho, mais bonito fica, tá? Ó. Que aqui tem muita massa. Vou tirar um pouco. Não precisa tudo isso, não. Tirar uma tirinha. Ó. Deixa eu ver quanto que ela tem de largura, tá? Três e meio. Certo? Ó, vou medir certinho. Três e meio por dezoito. Tá bom? Três e meio por dezoito. Vou só tirar essa pontinha aqui. Vai ficar um pouquinho menos. Espera lá. Pronto. Três e meio por dezoito. Certo? Ó. Três e meio por dezoito. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Pregar a pontinha. Fazer preguinha. Numa ponta. E na outra ponta. Vou dobrar no meio. Ó. E vou fazer a preguinha aqui no meio. Ó. Então, ela vai ficar assim, ó. Ele. Essa pontinha aqui, ó. A gente vai vir aqui no meio. E essa pontinha aqui no meio. Mas eu vou deixar ela dar uma ressecadinha. Ó. Ela vai ficar isso aqui, ó. Tá? Vai ficar esse lacinho. Mas eu vou deixar ela aberta um pouquinho. Dando uma ressecadinha. Daqui a pouco eu fecho, tá? Porque eu quero esse lacinho mais firmezinho, tá? Deixa eu terminar pra diminuir esse daqui um pouquinho. Pronto. Ó. Eu quero que ele resseca um pouquinho essa parte aqui, tá? Então, eu vou reservar. Vou deixar assim lá no cantinho. Pras tirinhas do lacinho, ó. Eu vou tirar duas tirinhas. Acertar aqui direitinho. Ó. Duas tirinhas, tá? Uma tirinha, eu corto assim. Ó. Tá vendo? Cortinho pra cá. A outra eu corto ao contrário, ó. E vou juntar as duas. Deixa eu tirar aqui um pedaço aqui. Que essa daqui ficou mais larga, ó. A tirinha de baixo é isso aqui só, tá? Então, eu fiz um corte pra cá e um corte pra lá. E aqui, aqui no meio vai o lacinho. Tá bom? Eu vou deixar ele secando. Que aí depois eu só monto. Na coelhinha, tá? O lacinho ele é bonitinho. Ele bem armadinho. Então, quanto mais deixar secar ali, fica mais bonito. E agora eu vou pro chapéu. Chapéu eu vou pegar a mesma massa do vestido. Tá? No caso aqui eu usei o rosa escuro, né? Essa tinta aqui é tinta de tecido mesmo, tá gente? Ó. É o rosa escuro. Quem quiser, né? Quem quiser fazer igualzinho a mim. Aí é rosa escuro, tá? Ó. Vou abrir. A massa, né? A minha tá meia dura, tá? Tá difícil de mexer com ela. Essa massa aqui, ó. Faz tempo, já que tava tingida. É, eu quis aproveitar ela pra fazer a coelhinha hoje, né? Eu achei tão bonitinha essa cor. Mas ela tá meia dura. Tá ajudando. Ó. Tá bom? Aí eu vou passar aquele rolinho de textura. Mesmo rolinho que eu usei pra fazer o... O vestido. Eu vou passar aqui, tá? Vai ficar um chapéu bem... Bem chique. Ó. Vai ficar assim, tá? Todo cheio de florzinha. Aí eu vou pegar... Esse cortadorzinho aqui. Eu acho que é o maior que tem do joguinho, ó. É o doze, ó. Tá? Doze... Centímetros aqui. Eu vou escolher aqui um ladinho bonitinho. Ó. Chapéu é facinho. Só o círculo mesmo, tá? Só corta a rodelinha aqui e tá pronto o chapéu. Só isso. Aí eu venho aqui, né? Tira a rebarbinha, tá? Deixa a rebarba não que fica feio, né? E a gente vem e põe bem aqui, ó. Quer passar uma colinha? Passa, tá? Ó. Acho que eu vou passar uma colinha aqui pra ficar bem... Né? Se eu passo no chapéu, eu passo nela. Vou passar nela, tá? Passa na cabecinha aqui, ó. Tem que colar a cabeça no... No corpinho, né? Eu esqueci. Só enfiquei aqui, peraí, que eu vou passar já a cola, né? Que ela já fica pronta aqui, já. Não acaba esquecendo. Vem aqui, peraí, que eu vou passar uma colinha aqui, ó. Tá? E venho com o chapéu. Encosta aqui, ó, atrás. Por isso que eu falo, atrás, não precisa se preocupar, porque não vai aparecer, tá vendo? A hora que a gente põe isso daqui, que é o chapéuzinho dela, some tudo, né? Ó, vai abaixando. Até que eu vou deixar ele bem cheio de preguinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? É só isso. Agora eu pego as orelhinhas, acho que eu vou passar o giz pastel antes de pôr nela ali, tá? Bom, agora eu vou colocar aqui as orelhinhas, né? Que eu já tinha feito, ó. Eu só passei aqui, ó, o giz pastel, tá? Que eu falei que eu ia passar. Só pego o giz pastel, ó, e passa aqui, ó, bem no meio, onde eu fiz aquele... Só isso, ó. Eu passei cor de rosinha, tá? Aí eu vou colar aqui já na... Na cabecinha dela. Vou até usar cola instantânea. Que é mais rápido, né? Ela já cola mais rápido. Aí eu fiz um buraquinho aqui do lado. E vou colar, ó. E vou colar, tá? Ó. Pontinha viradinha pra cá, eu colo desse lado. E aqui a viradinha pra cá, eu colo do outro, tá? Passar aqui uma colinha. Passar a cola instantânea, que é mais rapidinho. Deixa eu correr igual aqui, ó. Tá bom? Agora aqui no meio, eu tirei na forminha, umas folhinhas, tá, ó. Tirei numa forminha. Deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui, ó. Tirei umas folhinhas aqui, ó. Quem não tiver, faz na mão. Que eu já ensinei aqui no canal, fazer na mão, tá? E aí eu fiz três... É... Florzinha aqui, ó. Usando o cortadorzinho. Deixa eu ver onde que tá meu cortador aqui. Que aí eu já... Já faço uma aqui, ó. É esse daqui, ó. Do joguinho, aquele joguinho cor de rosinha. É esse daqui, tá, ó. É... Acho que é de girassol, né, que fala. Então, como que a gente faz? Já estica a massa. Fazer só uma aqui rapidinho, tá, né? Nem por que ensinar, né? Mas... Ó. Não custa nada, ó. Eu estico uma massa. Passar um pouquinho de óleo aqui no cortadorzinho. Aí corta a florzinha, ó. E aí eu vou passar um... Boleadorzinho aqui, ó. Ele tem um negocinho na ponta aqui, ó. Tá vendo? Uns... Uns risquinhos. Ó. Mas pode fazer outro tipo de flor, tá? Não precisa ser só essa aqui, não. Qualquer uma aí. E aí eu pus um miolinho amarelo, ó. Faz uma bolinha de massa, ó. Amarelinho. Né? Passo uma colinha e vem e cola o amarelinho aqui, ó. Aí eu fiz assim, ó. Deu uma fechadinha com a mão mesmo, ó. Pra ela ficar assim, tá? E aí eu vou... Isso daqui eu vou decorar o chapéu, tá? Eu vou decorar o chapéuzinho dela aqui, ó. Entre as orelhinhas, tá? Deixa eu ir colando aqui. Primeiro eu vou colar as florzinhas, ó. Vou colar uma aqui na frente, ó. E uma em cada lado aqui, ó. Agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu fiz assim, o mesmo cordãozinho que eu fiz pra pôr nas costas. Eu fiz um maiorzinho aqui, ó. Eu vou pôr aqui do ladinho aqui do chapéu, tá? Do arranjinho aqui, ó. Aqui, tá? Embaixo da florzinha aqui, ó. Eu vou colar essa tirinha pra ficar caindo assim, ó. Caidinha do ladinho. Ó lá. Ó lá. Vai ficar assim, tá? O enfeitinho aqui do chapéu, tá? Agora aqui eu vou colar um lacinho, ó. Colar um lacinho com a cola silicone, tá? Vocês sabem, quando é tecido, no biscuit é só a cola de silicone que serve, né? Aí eu vou pôr aqui bem no meio, ó. Esse lacinho é o que pus essa perolinha no meio, tá? Ele não tem, ó. Mas aí eu ponho aqui, eu acho que fica mais bonitinho, tá vendo? Uma perolinha. Agora eu vou colar. Ah, deixa eu fazer o... O lacinho primeiro, que o lacinho já secou, ó. Tá aqui do mesmo jeito que eu deixei, tá? Aí eu vou passar a cola aqui no meio, ó. E venho com a beira, ó. Com a pontinha. Do lado e do outro, ó. Ele já tá bem sequinho. Então ele vai ficar armadinho assim, tá vendo, ó? Aí eu vou pegar um pedacinho de massa. E vou passar no meio, tá? Só pra dar um acabamentinho ali. Vou passar só aqui, ó. Pedacinho de massa, ó. Passar aqui no meio, ó. Pra dar um acabamento aqui no lacinho, ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui com a estequinha. Dou só uma marcadinha. De um lado e do outro. Ó, vai ficar assim, ó. Aí eu já colo. As tirinhas, que eu já fiz. Lembra? Eu já deixei aqui pronta, ó. E vou colar aqui embaixo do lacinho, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Isso daqui a gente vai pôr atrás dela, ó. Bem na emendinha aqui, ó, tá? Colar. Pode colar com a instantânea, porque acho que não vai parar agora. Quando eu quero que para rápido, aí eu já venho com a instantânea, tá? Ó. Porque ela encostou, já colou, né? Ó. Pera aí um pouquinho. Deixa eu apertar aqui. Pronto. Olha, vai ficar assim, ó. Laço bem grandão, tá? Pro mais grandão, fica mais bonito. Da outra lá que eu trouxe, eu fiz ele um pouquinho menorzinho. Isso eu quis mais grandão, ó. Tá vendo? Maior, né? Mas grandão não existe. Existe maior. Ó o português. Bom, agora... O que que tá faltando? Ah. Na mãozinha dela, eu fiz um buquêzinho aqui com aquelas florzinhas de papel, né? Que falam, ó. Eu vou passar cola aqui no galinho e vou pôr na mãozinha dela, ó. A cola cola na minha mão e não cola na florzinha. Ai, ai. Vou passar de novo, pera lá. Ó. Colar. E agora só tá faltando mesmo a cestinha, né? Que a coelhinha já tá pronta. Tá? Ó. A coelhinha já está prontinha, prontinha. Olha, gente, como que ela ficou. Ficou linda, né? Tá vendo? Ó. Ficou linda, linda, linda. Agora eu vou ensinar só a fazer a cestinha. Aí tá pronto. Aí já terminou. Tá bom? Cestinha também é muito fácil. Tá? Tá? Como eu vou colar ela nessa base aqui mesmo, eu já vou passar cola. Peguei ela com todo cuidado e já vou passar cola aqui no fundo, tá? Quem for colar na base, já pode acabar de fazer e já colar, tá? Passar bastante cola. E vou... Vou colar aqui onde eu quero, ó. Vou colar ela mais pra cá um pouquinho. Lá, assim, saiu tudo aqui. Pera lá. Aí. Eu vou colar ela um pouquinho pra cá. Eu não quero ela bem no meio, porque aqui tem que ter o espaço que eu vou pôr a cestinha, tá? Então, deixa ela lá quietinha. Pra cestinha, eu peguei um cortadorzinho. Esse daqui, né? Cortador, deixa eu ver quanto ele tem. Pera lá. Aqui, o cortador. Quatro, tá? Cortador de quatro. Eu cortei só uma rodelinha na massa marrom, tá bom? Esse daqui eu vou fazer a cestinha dela. Aí eu vou pegar um pedacinho de massa marrom, que é a cor da cestinha, tá? Quem for fazer de outra cor aí, pode fazer também, né? Fica bonitinha a ocre também, pra cestinha, né? Ó. Não vou esticar muito não, porque eu quero ela mais alta do que... Deixa ela me... A massa meia gordinha, pode também esticar muito fininha, tá bom? Aí, como que eu faço pra ver se vai dar o tamanho? Eu faço isso daqui, ó. Tá vendo? Aí chegou. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar, eu tenho aquele rolinho de cesta, cestaria, ó. Passar um pouquinho de cola no rolinho. E vou passar na massa, ó. Ela já vai ficar a textura da cesta, tá vendo? Aí eu vou cortar. Ó. Vou cortar. Aqui do ladinho, eu não vou cortar muito não, porque senão não vai dar. Ó. E aqui... Vou ver como que vai ficar aqui o tamanho. Acho que tá muito grande. Vou tirar mais um pouquinho, ó. Tá vendo? A gente vai testando, né? E o tamanho que vai dar aqui. Que não pode ficar muito grande também, né? Acho que esse tamanho aqui tá bom. Tá? Eu vou medir pra ver quanto que ficou, tá? Que aí quem... Quer fazer igualzinho a mim, aí vai saber, né? Quatro centímetros, tá? Quatro centímetros. Aí a gente vai passar cola. Ao redor dessa... Desse círculo aqui que a gente cortou, tá? Ó. Aí pega aqui, ó. E passa. E cola em volta, ó. Aqui eu vou cortar reto. Passar até uma colinha aqui, ó. Vou tirar aqui a mais que ficou. Pronto. E vou só encostar aqui, ó. Pra colar, né? Encosta bem, aperta pra não sair, tá? Aí eu vou aqui na... Em cima, eu faço isso aqui, ó. Eu abro assim um pouquinho dos lados, tá? Que é uma cestinha, né? Então tem que ficar meio abertinho assim, ó. Aí eu vou fazer com... A... O rolinho. Vou fazer a alcinha da cestinha, tá? Fazer uma alcinha bem rapidinha aqui, ó. Fazer uma alcinha bem rápida. Ó. Eu vou pegar com a... A esteca gravata, ó. Fazer isso aqui, ó. Vou começar... Pera lá. Aqui, ó. A gente vai rodando, ó. Vai rodando, ó. Ó. Ela vai ficando um desenho já de... De cesto, ó. De... De alcinha, ó. Pera lá. Não aperta muito não, senão ela corta, tá, gente? Ó. Vocês vem e vai fazendo isso aqui, ó. Ó lá. Fica toda marcadinha, tá vendo? Ó. Um jeitinho mais rapidinho de fazer a... A alcinha. Agora aqui, eu venho, vou abrir aqui, ó. Tá vendo o pontinho? E vou abrir aqui, ó. Com a estequinha, ó. Deixa eu ver o tamanho. Tá muito grande. Cortar um pedaço. Eu não quero ela muito grande, não. Eu só... Tá grande ainda. Eu quero ela bem menorzinha, ó. Aí. Agora tá bom. E aí, do outro lado, ó. Fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó. E aí, a gente passa a cola aqui, ó. Onde que eu abri com a estequinha. E vou colar aqui na... Na... Vou pegar a cestinha que fica melhor. Ó. Vou colar aqui, ó. Vem. Onde eu abri, ó. Eu encaixo aqui certinho, ó. Ó lá. Tá feita a cestinha, tá? Ó. Aquela lá, eu ponhei florzinha, né? Quem quiser aqui nessa parte, é só pegar aquelas florzinhas artificial. Eu até trouxe aqui, mas eu mudei de ideia. Agora eu vou colar e fazer com cenourinha. Ó, tipo assim, esses galinhas assim, ó. Vocês só cortam e vai enchendo a cestinha, tá? Mas esse daqui eu vou fazer de cenourinha. Pra ela ficar diferente, né? Aí eu fiz bastante cenourinha, ó. Que eu já ensinei aqui também, ó. Cenourinha eu não preciso nem ensinar, né, gente? Ó. E aí, o que que eu vou fazer? Vou passar cola. Vou pôr até um pedacinho de massa no fundo da cesta. E como ela ficou alta... Então, eu vou passar um pouquinho de massa, vou pôr... Aí sim, eu vou ver o tamanho, vai dar certinho. Aí aqui, ó, vou passar cola dentro da cesta. E só eu vou pôr as cenourinhas dentro, ó. Como a outra eu fiz com florzinha, essa daqui eu quis fazer diferente, tá? Mas quem quiser, pode fazer com florzinha aí também. Porque às vezes a pessoa não vai ter a florzinha, né? Aí já... Essa daqui já é outra opção. Né? Cestinha de cenoura, que tem tudo a ver com o coelhinho. Tá bom, ó? Ela tá numa plantação de cenoura. Aí aqui, assim, ó, a gente pode pôr... Como é cenourinho, pode pôr umas no chão, assim, ó. Olha lá, vai ficar lindinha também, tá? E eu gostei. Mas quem quiser pôr de florzinha também vai ficar linda, né? Aí é a opção, né, gente? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. O importante é fazer a coelhinha, né? Eu ensinei a coelhinha. Agora o... O enfeite aqui é a gosto, né? Quem não quiser, não ponha nada também. Só ponha um... Faz uma base com... De... De... Aqueles CDs que eu faço. Aí só ponha a coelhinha. Não precisa nem pôr cestinho do lado, nada, tá? Só ponha ela, cola ela na base... De CD. E pronto. Eu vou colar aqui também a cestinha, ó. Tá, ó. Vou passar cola. E já vou colar aqui também do ladinho, ó. Ela vai ficar prontinha, tá bom? E é isso, gente. Olha, já tá prontinha. Bom, e é isso, gente, ó. Já acabei. Vou pôr essa alcinha aqui pra cá. Olha lá. Ela vai ficar certinha aqui, ó. Pronto. Ela ficou assim, tá? Ó. Deixa aqui um pouquinho, tá muito claro, né? Claridade. Ó. Tá vendo? Ela ficou assim. Ó. Lação, ó. Bem bonita atrás, tá vendo? Ficou muito linda, né? Ó. E aqui tá com a cestinha de cenourinha, né? Ó lá. Põe umas no chão. Ó. E essa daqui, né? Era com a cestinha de flores. Então, aí fica a opção pra vocês, tá? Ou vocês põem as flores. Ou põe a cenoura. Ou não põe a nada. Deixa só a coelhinha no... Na base de... Do CD. Que fica bonitinha também, né, gente? Olha. Tá vendo? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Muito lindinha. Muito bonitinha. E aí eu quero mandar dois beijinhos, tá? Que aí me pediram aí nos comentários. É a Vanuzia Manhães. Manhães, tá? Vanuzia Manhães. Um beijo. E a Simone Biscuit. Tá bom? Beijo, Simone. Tá bom? Quem quiser beijinho, só deixa aí. Quero beijinho. Que eu monto. Tá bom? Um beijo a todas. Fiquem com Deus. Quem gostou, já sabe, né, gente? Dá um joinha aí pra ajudar. Tá bom? Pra ajudar o canal. E quem gostou, compartilha. Tá bom? Deixa aí os comentários. Se vocês gostaram. Esse daqui eu acho que vai ser o último vídeo de coelhinho. Tá? Como eu falei. Se eu for gravar semana que vem, vai ficar muito em cima da Páscoa, né? Então, aí já não dá. Não dá pra vocês aproveitarem. Então, esse aqui acho que é o último vídeo de coelhinho. Tá bom? Só que eu tenho que fechar com um potinho de papinha, né, gente? Porque vocês sabem que eu adoro eles, né? Olha como que fica lindo, né? Um potinho de papinha. Né? E ficou bonitinho assim, ó. Pra dar de presente. Não é? Olha que coisa mais linda que ficou, né? Aí, ó. Vou pôr ela bem de pertinho pra vocês verem. Olha. Ó o lacinho aqui no cabelo, tá vendo? No chapéu, ó. Ficou bonitinho o lacinho, tá vendo? Aí as florzinhas na cabeça, ó. Quem não quiser pôr essas florzinhas, põe outro tipo de flor também, tá? Aí fica... É sempre a gosto, né, gente? A gente dá ideia. Aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo a todas. E tá? A vocês aí que estão se inscrevendo no canal, que chegaram agora. Que sejam bem-vindas, tá? Aproveitem bem as aulinhas aí. Dessa e das outras que estão também no canal, né? É todas as aulinhas de faça e venda. A maioria, gente, vocês podem fazer aí que tem venda na certa. Bastante meninas estão fazendo as pecinhas e me mandam e falam, sabe? Que estão vendendo bem, que estão aproveitando bem as aulinhas aí no canal. E aí é legal, né, gente? Então, fica aí, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Aproveitem bem, tá? A coelhinha. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele há de querer. Fui! Beijo, 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 beijo. Beijo pra todos.